Cheguei Hitmaker Lecha, Lecha, Lecha Especialista em jogar Ela não sabe perder Tá em outro patamar Ninguém me ouve pra você Não surtar, não surtar A cura, é só jogar a bruta Não surtar, a cura, vai Entra na disputa Não surtar, a cura, é só jogar a bruta Não surtar, a cura, vai Entra na disputa Por favor, por favor Por favor, por favor Vai começar, vai começar, vai começar Senta, 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 senta Tô no jogo e agora vai começar Minha gangue tá pronta pra dominar Quando chegar geral para pra olhar Então vem, então vem, melhor se preparar Tô no controle, quem manda hoje Eu vim pra ganhar, vem pra ficar Tô no controle, quem manda hoje Eu vim pra ganhar, vem que eu vou te ensinar Não surta, não surta, atura, é só chegar a voltar Não surta, atura, vai, entra na disputa Não surta, atura, é só chegar a voltar Não surta, atura, vai, entra na disputa Especialista em jogar